E se foi, mais forte e mais forte, só a gosta da missão E foi, foi, foi Jesus Jesus Senhor Jesus 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 Salva-vô Lago-os O malo seja o reino dos reis, o Senhor dos senhores De Deus, como o chavão da vida de Judá A morta, a pedra, o fogo é paz, santo espírito, a promessa O poder é o meu tempo presente Antes do cordeiro e depois do cordeiro Aquele que diante dos homens confessa Confessado diante que o trono será O Cristo, o Messias, Emmanuel, meu solosso O ponto da vida, o caminho, o passaporte do céu Escute o Deus correto, meu pastor, papai A liberdade e a vida, o sangue na cruz que me segura O malo seja o homem de Jesus Amém 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 Amém